Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam bem-vindos para mais um Venglory News! E galera, a seguinte tem um recadinho aqui, uma notícia super rápida para vocês. Para o pessoal aí que estava pedindo muito uma nova skin para a Castrel, finalmente esse dia chegou, moleque! Essa é a nova skin da Castrel. Castrel Rainha Aranha, cara, essa skin tá incrível! Essa foi a arte divulgada dessa skin até o presente momento. Infelizmente o Venglory ainda não divulgou nenhum vídeo mostrando essa skin em jogo. Porém, eles disponibilizaram uma imagem mostrando as suas habilidades, como é que tá em jogo. E meu amigo, a skin tá incrivelmente incrível. Confere como essa skin está em jogo. Como vocês podem ver, essa skin está realmente incrível. As alterações no modelo e nos efeitos foram os seguintes. Castrel transformou-se em uma elfa negra, com cabelos brancos e olhos vermelhos. Ornamento Teia de Aranha, encrustado com joia magenta. Arco Aranha Mãe com Teias. Ela veste uma armadura elfa com folhas douradas. E tem um traje com tramas de seda de aranha. Ela também joga sacos de ovos de aranha para ativar a explosão da sua segunda habilidade. Saltos épicos durante a utilização da sua primeira habilidade. Além disso, ela também tem uma nova pose para a utilização da sua Ultimate. Ela também dispara fios de seda de aranha que a puxam para o alto, levando-a para a base. Assim que for possível, irei trazer uma gameplay dessa skin aqui no canal. Então, se você é novo no canal, já clica aqui no botão inscrever-se e ativa a notificação para ver a gameplay em primeira mão dessa nova skin da Castrel. Curtiu o vídeo? Curtiu a skin? Cara, então desce aqui embaixo, desce seu joinha. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal e dar continuidade aqui com essa série de notícias relacionadas ao mundo do Venglory. Até a próxima e nos vemos em House Unfold. Tchau!